Então o que mais dá defeito nesta centrífuga São duas chaves de segurança que ficam lá embaixo Ficam de um lado e outro do outro Elas são acionadas por estas alavancas que ficam aqui Quando elas baixam acionam a chave lá Então essas duas chaves são as que mais dão defeito Tirando estas duas chaves o que pode dar defeito também é o cabo Mas é mais difícil, só depois de muito uso é que pode dar defeito Mas estas duas chaves lá elas gostam de dar defeito com frequência Eu já troquei muito daqueles multiprocessadores da Arno Então para ter acesso a aquelas duas chaves Basta retirar esta capa de proteção do motor Então tem três parafusos na capa de proteção do motor Para ser melhor de... Mais espaço para trabalhar Retiro estes dois fios daqui E é bom marcar, igual eu marquei aqui São três posições da chave Do lado de cá é o branco, do outro lado é o vermelho E este outro lado é o azul que vem da rede Que não é necessário retirar A não ser que queira né Para trabalhar mais livre né Para testar esta chave Você vai fazer um teste de continuidade nesses dois terminais Às vezes ele vem um pouco isolado Basta tirar um pouquinho aqui do isolamento Ela vem com uma fita Um espaguete termo retrátil né Só cortar um pouquinho dele aqui Para ter acesso aos contatos Então nesta posição aqui Ele está desligado Quando aperta ele tem que ligar Então ele vai ter que rodar o ponteiro do multímetro lá Um espaguete termo Então esse aqui ele está funcionando O mesmo teste faz na outra Então a maioria do defeito deste multiprocessador Desse juiz É Essa centrífica juiz É nessas duas chavezinhas É o mesmo defeito que dá em multiprocessadores Em os multiprocessadores da Arne Que vem com esses dois contatos Em os antigos Dá muito problema Está vendo? Essa aqui está boa também Aqui eu estou simulando o defeito que pode dar Além dessas duas chaves Ele pode dar defeito no cabo E a primeira coisa a ser testada É evitar de vir testar a chave Faz o teste de continuidade logo no cabo Aqui a pessoa tem acesso à entrada do cabo Coloca uma ponta de prova aqui na entrada E vai testar com um dos pinos da tomada Esse lado aqui está bom O outro lado também está bom Então se um desses lados não funcionar Então o problema vai estar aí Aí teria que trocar o cabo Se o defeito for aqui Bastaria trocar o pino Como eu sempre recomendo É melhor cortar aqui Colocar um pino Porque é barato Aí já resolve o problema do cabo Se não teria que fazer um chicote novo Poderia comprar o cabo PP De um e meio milímetro E comprar o pino E fazer um cabo Então São esses três defeitos Mais comuns que pode dar Nessas duas chaves de segurança E também no cabo Além disso Ele poderia dar defeito Nessa parte Aqui tem um protetor térmico Fusível térmico Bimetal Mas esse modelo aqui Quando ele esfria Ele volta a funcionar novamente Dificilmente ele dá problema Mas pode acontecer De eles não fechar mais o contato Se for o antigo E na parte do motor Ele pode dar defeito também Nesses Os contatos da escova Aí teria que abrir aqui E ver as escovas Mas dificilmente também Vai dar problema aqui Nas escovas Só se for muito usado Com o tempo Ele vai desgastar as escovas E teria que colocar Escovas novas As escovas de carvão Mas provavelmente Quando ele não funcionar As principais peças Que vai dar defeito São essas duas chaves Aqui Aí teria que ser substituída Eu já tenho técnicos Que ligam direto Mas aqui Como era chave de segurança É bom colocar Pelo menos uma Mas Se puder Já deixa as duas funcionando Que é melhor No caso desse Mudo processado Desse juiz aqui Ele não estava com defeito Eu estou apenas mostrando O local Onde ele pode dar o defeito E ver a pessoa Como retirar essa chave Então para colocar de volta É bem simples também Com a chave Philips Vai encostar lá E parafusar as duas chaves Depois colocar essa proteção Aqui do motor Aqui só uma dica Para facilitar a colocação Da micro chave Eu pego um raio de bicicleta Enrolo uma pontinha De Uma fita na pontinha Deixo só um pequeno espaço E vou colocar naquele orifício Da chave Onde ele é encaixado No pino de plástico Lá na base Na base da centrífuga Então ele tem um furo aqui Do jeito que ele está aí Fica fácil de encaminhar Ele lá para baixo Depois que ele encaixou no pino Basta guiar o lado do parafuso E parafusar ele 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aproveitando, nessa centrífuga foi colocada esta proteção de inox aqui. Não sei se já perceberam esse tipo de centrífuga, ela tem um defeito de ficar passando os pedaços de frutas ou as verduras, todas já para cair aqui sem ser centrifugada. Então, desperdiça muito. Então, foi colocada, eu tive a ideia de colocar esta aqui, esta proteção. E ela fica muito tempo centrifugando aqui e centrifuga toda a verdura ou fruta, sem passar para lá. Então, fica mais toda aqui.